Alô, pessoal do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos continuar falando mais um pouquinho sobre o título paulista de 34 do Juventus. E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Bom, no vídeo passado nós falamos um pouquinho sobre o título do Juventus de 34, que foi reconhecido pela Federação. Bom, contamos um pouquinho da história de como o Juventus chegou até participar desse campeonato, por que ele usou o nome de Fiorentino, mas vamos esclarecer um pouquinho mais de algumas coisas que ficaram em aberto aí. Nós falamos no vídeo passado desse livro que foi lançado, que serviu de base como um grande dossiê para o reconhecimento desse título e também para outros títulos que foram reconhecidos, como as divisões que existiam do interior antes da criação da Federação Paulista de Futebol, que foram reconhecidos como nível de A2, e também a unificação das Copas Paulistas. Nós comentamos a importância também do Ângelo Agarelli na história. E tem também esse livro aqui, que foi lançado há alguns anos atrás e que também foi fundamental para... Inclusive, ele serviu de base muito da pesquisa, foi aproveitado aqui, que foi esse livro chamado Os Esquecidos, que foi produzido pelo Datatoro. O Datatoro era uma instituição, não sei se ainda existe, ela era uma instituição de pesquisa de história do futebol, documentação ligada ao Red Bull Brasil. Então nós temos um rival do Juventus, que ajudou muito o Juventus nessa história, a reconhecer o título. Esse livro aqui trata das divisões do interior de São Paulo e também das divisões menores, abaixo da divisão de elite, numa época em que não existia acesso. Então, nos anos 30, o campeonato era organizado por uma entidade chamada APIA, que é a Associação Paulista de Esportes Atléticos. E aí, quando ocorreu o grande cisma em volta da adoção ou não do profissionalismo, foi quando essa entidade acabou sofrendo um racha e aí surgiram outras entidades. Uma dessas entidades foi a Federação Paulista de Futebol, que não é a mesma de hoje, era uma entidade com o mesmo nome que existiu anteriormente. Foi nessa entidade que o Juventus, então, entrou com o nome de Fiorentino. E, como nós falamos no vídeo passado, ele teve que fazer isso porque a filiação dele pertencia, estava realizada junto à APIA. Então ele, meio entre aspas, criou um novo CNPJ para participar do campeonato como amador, já que a APIA adotou o profissionalismo. Então tudo isso ficou bem explicado neste livro aqui, que está aqui, inclusive tem umas fotos legais. Olha só, aqui tem uma foto legal do Fiorentino, né? Com a camisa parecida com essa aqui da Fiorentina que a gente trouxe para ilustrar o vídeo. Uma camisa com a flor de lis. A gente não sabe se ela era grenar ou se ela era viola, como a da Fiorentina, mas aparentemente ela era grenar mesmo, com a flor de lis aqui no peito, no lugar do jota tradicional, né? Então, toda a campanha, toda a explicação direitinho de por que esse campeonato deve ser reconhecido oficialmente, porque ele era reconhecido pela CBD, né? Como nós falamos no vídeo passado. Tudo isso está explicado neste livro aqui. Infelizmente esse livro não está à venda, né? O que está à venda hoje, e que você pode comprar e que tem essa história completa também, além de todos os outros campeonatos, é o livro da Federação Paulista, que é muito legal, a gente já fez unboxing e vale a pena você conferir. Então é isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Acho que agora sim a gente completa essa história toda do título do Juventus, de 34. Também temos que ressaltar que o Albion, né? Ou Albion, alguns chamam de Albion, que era o antigo Alpargatas, de São Paulo, foi campeão de 33. Esse time, como não existe mais nenhum vestígio da existência dele, não recebeu a placa e todas essas distinções, mas também tem que ser reconhecido como um time campeão paulista. Agora, finalmente, a justiça feita para esses dois times aí. O Juventus, que está vivo até hoje, e o Albion, que desapareceu na história, mas está registrado nos livros. Curta o vídeo, compartilhe. A gente se vê no próximo. Até mais!